A gente pode fugir do pecado, mas não de suas consequências. Jacó cavou o seu deserto, resolveu fugir da sua família, seu pai e seu irmão, foi morar com seu tio Labão. O tio Labão era um 7'1 de primeira grandeza. Então, Jacó viu uma mulher, Raquel, ficou apaixonado por ela, falou, eu quero casar com ela. Labão, malandro, falou assim, quer casar com ela? Só que é o seguinte, velho, tu tá duro, não tem dinheiro, você vai ter que trabalhar 7 anos e eu entrego a mão da minha filha pra você. Jacó trabalhou 7 anos pra casar com Raquel. E você, de repente, com a sua esposa, não perdeu nem dois minutos pra dar a cantada, né? Aí, 7 anos trabalhando, trabalhou pesada, etc. Chegou, casamento, festão, barará, tudo certo. Na hora que Jacó, vinhozinho, festa, tal, dancinha, chegou e entrou na barraca. Sabe o que Labão fez? Pegou a filha mais velha, Lia ou Leia. Pegou e colocou na barraca. Jacó, de noite, não tinha luz, lanterna, não tinha nada. Jacó, então, teve relação sexual com o Leia. Quando ele acorda de manhã cedo, ele olha e fala assim, Ei, o que você tá fazendo aqui? Não foi você. Ele foi falar com o Labão. Labão, eu trabalhei 7 anos pra casar com Raquel. Como é que você me deu Lia em casamento? Ele fala, pois é, aqui em casa a coisa funciona assim. Primeiro a filha é mais velha, depois a mais nova. Agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Você percebeu que o veneno que ele usou foi usado contra ele? É, literalmente, aqui se faz, aqui se paga. Isso não tá na Bíblia, tá? Mas Paulo fala, o que a gente semeia, a gente colhe. Ele não semeou mentira, confusão? Foi exatamente o que aconteceu na vida dele. Ele foi enganado várias vezes por seu tio Labão. Ele escolheu o deserto. Deserto, quando a gente escolhe pela nossa desobediência, não é o melhor caminho. Jacó sentiu isso na pele. Você não precisa, né? Ajeita a sua vida antes que seja tarde. Amanhã tem mais. Jacó com a gente.